Estou só Posso ouvir a tua voz Meu coração é teu Quero em teus braços descansar Sou teu filho E é bom estar contigo como um filho Que sente a presença do Pai ao seu redor Vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança me gira no ar Esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais quero A hora de te encontrar A hora de te encontrar Vou olhar em teus olhos Vou jogar-me em teus braços Como criança me gira no ar Esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais A hora de te encontrar 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 A hora de te encontrar